Então, Yasmin, acho que são dois movimentos, né? Eu acho que o primeiro movimento, que eu confesso que eu fiquei muito frustrada ontem na Câmara, é o movimento de ratificação da prisão. Porque isso significa proteger a sociedade, isso significa proteger os próximos passos da investigação. Quando você mantém os mentores intelectuais de um crime político brutal presos, você protege toda a investigação que já foi obstruída nos últimos seis anos. Então, eu estava concentrada nessa ratificação da prisão e agora o próximo passo é o pedido de cassação. Mas, infelizmente, a gente já avancou nisso, né? Nem esse passo a Câmara de Deputados deu ainda. Então, semana que vem não haverá sessão presencial, já foi anunciado. Então, a gente só vai conseguir tratar desse caso de novo no Congresso Nacional na próxima semana, ali em torno de 9, 10 de abril. Então, até lá, a gente vai conversar com as lideranças. Não vejo possibilidade dos deputados se posicionarem, a maioria dos deputados favoráveis a um mandato de um parlamentar suspeito, com uma forte suspeita, com provas robustas de executar uma parlamentar. Isso seria muito duro para a democracia brasileira. Olha, Yasmin, eu fui amiga de Marielle, como muitos sabem, né? Eu fui vereadora em Niterói, Marielle vereadora no Rio, são cidades, para quem não conhece o Rio, muito próximas. Mas eu estou falando aqui agora como uma representante do povo brasileiro, com uma política, isso não tem a ver com o nosso desejo de justiça individual. Isso tem a ver com tentar fechar, que nem sei se será possível, uma fratura na democracia brasileira. Aliás, a gente precisa, inclusive, exigir, essa é uma tarefa de todas as instituições brasileiras, que haja uma contundência no enfrentamento às milícias, que estão em 15 estados da federação, que dominam quase 60% do território do Rio de Janeiro. A gente precisa garantir, por exemplo, que avance uma PEC que a gente protocolou para que crimes cometidos por milicianos, crimes de milícia, possam ser federalizados. Temos que pegar esse fio e enfrentar a milícia contundentemente, finalmente. E aí Abertura